Quando você já definiu, o que você tem que fazer? Você já pensa também e já ir ampliando, dando um passo de cada vez. Você quer abrir um hortifruti, mas já pensa em colocar pelo menos os produtos de maior necessidade. Arroz, feijão, café, açúcar, gêneros de primeira necessidade. Se você não sabe o que são gêneros de primeira necessidade, vá lá em qualquer lugar que vende uma cesta básica, compra essa cesta básica e abre na tua sala. Esses são os gêneros de primeira necessidade estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. E aí com essa dica, você pode colocar como objetivo, já além do hortifruti, botar pelo menos esses quatro produtos que eu falei, arroz, feijão, café, açúcar. Pelo menos esses quatro. Depois você bota um pão e por aí vai. Então já pensa em colocar alguma coisa de mercearia aí no seu ponto do hortifruti. Outra coisa, começa simples, gente. Esse negócio de começar muito grande, botar tudo bonito. Começa simples. Eu vou postar aqui umas fotos de uma coisa linda que é feita com caixote e saco de batata. E com uma apresentação impecável. Simples, barata e impecável. Se você conseguir, né? Talvez aí tiver, dependendo do seu orçamento, você tiver condição de comprar as bancas, maravilha. Se não, não tem problema. Você começa simples que também dá certo. Eu vou botar aqui as fotos, vou procurar essas fotos aí de algumas pessoas que começaram simples e colocaram aí em cima do caixote. Ficou bem bonito. Então vai lá na feira, né? Você já viu na feira que eles fazem aquela banca simples? Aquilo aí, na verdade, é uma madeira, né? Onde ele consegue expor o produto. O produto tem que estar bem exposto, bem limpo, bem novo, fresquinho. E isso é que chama a atenção. Mas pensa bem, ó. Começar simples. É melhor você ter mais dinheiro investido em mercadorias do que em balcões ou infraestrutura. Isso depois você vai com o lucro que você vai conseguindo. Você vai conseguir melhorar. Tem que melhorar, tá? Mas dá um passo cada vez. O mais importante talvez é ter mais hortifruti. Ter mais mercadoria do que simplesmente uma excelente. Eu conheço muitas pessoas que pensaram muito. E é normal, tá? As pessoas às vezes pensarem muito na estrutura e esquecer de deixar mais dinheiro para colocar produtos. Então, uma outra coisa que você tem que fazer. Agora, você tem que pensar no layout, por exemplo. O layout, ele é muito importante. Por exemplo, você... Um produto, né? Sempre que é aquele produto que o cliente marca preço, tem que estar ao lado de um produto que o cliente não marca preço. Pra quê? Porque quando você pensa assim, você consegue... O quê? Você consegue mostrar para o cliente que ele comprando aquilo, ele vai ficar com a necessidade de comprar a outra coisa. Entendeu? Então, pensar numa layoutização que vai te ajudar, vai incentivar a você vender. Isso é muito importante. Agora, uma outra coisa. Uma técnica pra você manter E aí